Opa! Não se esquece de se inscrever aqui embaixo E ativar o sininho de notificações Pra não tá perdendo mais nenhum conteúdo por aqui Demorou e também é claro me seguir nas outras plataformas Principalmente o Instagram Tá passando aí na tela bem grande agora E também tá na descrição Vão pegar 1.300 seguidores lá E bom, rapaziada O que temos pra comentar? Claro, é ainda sobre o Legends Festival Eu não tinha feito nada sobre o Legends Festival Até mesmo porque quando saíram as informações Eu ainda tava sem energia, né? E bom, o que temos pra comentar? Claro, eu não vou falar nada sobre o Legends Festival Porque foi mais ou menos igual ano passado aí Então a gente tem a data aí da Black Friday e tudo mais Isso daqui, mano, vocês já estão cansados de saber Então vamos direto ao ponto, rapaziada Temos uma possível parendolia aqui E ninguém percebeu Pode ser uma nóia maluca? Pode A teoria não é minha É de um parceiro meu aqui do meu bairro Mano, um indião só vai ver o parceiro E bom, ele pode tá vendo o bicho Mas eu acredito que não Por quê? Ele tava vendo com o celular mega saturado E o brilho no máximo E falou que viu algo, né? Algo ali Estranho Algo estranho E claro, tem alguma coisa pra complementar essa teoria ainda E eu fui ver também E eu vi algo estranho também Inclusive esse print aqui é dele Só que é bem difícil de parar nessa parte O que pode dar uma, né? Pode ser tipo Isso daqui pode ser o que pode acabar com a teoria Porque tipo, você tem que parar em uma parte específica Na hora que os efeitos estão levantando Só que, rapaziada O que vocês estão vendo aqui? A jota É um fundo Presta atenção Onde o meu cursor tá O que isso daqui parece? A jota Eu não sei Só que você pode criar uma parendolia De um Goku Por quê? Uma mecha de cabelo Outra mecha de cabelo Aquela parte redonda do cabelo E a outra mecha de cabelo Aí você vai falar Pô, mas tá muito estranho Quem garante que isso daqui não pode ser uma aura? Aí você já fica Opa, como assim? Uma aura Por quê? Olha a sombra aqui E olha a sombra aqui Tem duas sombrinhas aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ó Aqui foi uma sombra demais Ficou até meio cego Mas enfim Tem uma sombra aqui E uma sombra aqui Então digamos que É um ponto de calor Só que Não é essa parte que é legal Porque olha esses detalhes Esse detalhe aqui É em específico Vou tentar contornar com o mouse Esse detalhe Esse detalhe Certo? Então tem tipo um Tá ligado? Que tem outro detalhe E aqui como se fosse outro desse daqui Como se fossem olhos Aí você vai ficar Não, mas como assim? Como assim rapaziada? Como assim que acontece? Que uma cena meio igual A essa daqui É essa daqui Sabe? Porque ó Esse detalhe Esse detalhe Esse detalhe Esse detalhe Esse daqui pode ser a sombra Ou não Enfim Só que Isso e isso E essa sombrinha aqui E olha onde o Goku tá Olha onde o Goku está O Goku Não dá pra falar que é um Goku Mas parece Rapaziada E novamente ó Não dá pra gente ver os detalhes aqui Ó Só dá pra gente ver a aura Tá ligado? Então tipo a gente não tem muitos detalhes Do cabelo do Goku Até mesmo no anime E mano Vocês podem falar que não parece Mas mano Nem um pouquinho Principalmente essa parte aqui Velho Não dá mano Isso daqui O Gokuzinho de fundo Claro não é a mesma imagem Por isso que Pode ser bem estranho Só que isso daqui Pode ter sido feito Pela Bandai Uma coisa interessante É que a gente já teve Sim o efeito de pareidolia A gente já teve aí A Bandai Fez um anúnciozinho E colocou uma pareidolia Bem atrás Uma silhueta de um Goku Eles podem ter feito isso novamente Quem garante que não? Porque normalmente Pelo menos da última vez Eles fizeram isso E foi justamente o que aconteceu Colocaram uma silhueta de um Goku Vem um Goku Eu não lembro qual exatamente Mas foi no começo do ano Mais ou menos aí no começo do ano Lá pra fevereiro, maio Por aí Então quem sabe Isso daqui não possa ser uma pista Levando em consideração Os últimos O último comportamento da Bandai Em relação a dicas aí E tudo mais Justamente sobre personagens Que vão vir Então eles estão colocando Esses easter eggs E levando em consideração Que eles colocaram Aquela ilusão de ótica Em um dos últimos personagens aí Justamente antes do Cell LF Colocaram uma ilusão de ótica Da Arena Cell Games Assim Uma pareidolia não seria estranho Porque é outro fenômeno Outro fenômeno psicológico No caso Uma ilusão de ótica É diferente Mas enfim Pareidolia também é um efeito O que é uma pareidolia? Inclusive Quando você vê uma nuvem E vê outra coisa Por exemplo Ah Aquela nuvem tem o formato de garrafa Não sei Isso é uma pareidolia E quem disse que esse foguinho aqui Não pode ter um formato de Goku? Não sei O único problema disso daqui É que seria muito sutil Tá ligado? A gente tem vários efeitos aí no final Então talvez Isso tenha sido sutil demais Possa ser uma brisa louca Mas sinceramente rapaziada Eu não duvido Nem um pouquinho Nem um pouquinho Porque mano Tá muito parecido Tá ligado? E tipo A gente pode levar Agora em consideração Outras coisas Pra deixar aí a teoria válida Que é justamente A gente pode levar em consideração Que esse ano Do Legends Dos personagens Pelo menos dos eventos Comemorativos mais importantes É uma continuação do ano passado Por exemplo Aniversário A gente teve uma continuação Da saga ali Do Black Então a gente teve ali Usamos o Gatai Por exemplo A gente teve outro Vegito Blue Outra forma do Vegito Blue Enfim Em vez de o Vegito Ser o principal A gente teve um Godita Então a gente teve Digamos que Complementações Esse ano Tipo Esse 2021 Foi pra complementar 2020 Certo Então quem disse Que a gente não pode ter agora O Jiren completo E o Goku Migatino Gokui Completo Porque essa cena É justamente do Goku Migatino Gokui Completo E não o Presságio Rapaziada E outra coisa Agora interessante também É que a gente pode ter Um Cooler LF Porque É A gente pode Tipo Antes do aniversário Antes do aniversário não Antes do final de ano Antes da Black Friday A gente pode ter um Cooler LF Porque Primeiro Eu já até tava comentando Que provavelmente Viria um Cooler Nesse banner aí Que a gente teve do Piccolo Mas não veio Vem um Goku e um Piccolo Mas A gente teve aí A Rage Quer dizer O Battle Gaulet Do Cooler Mas claro Esse argumento que eu vou dar Ele pode mesmo se destruir Por quê? Porque claro Esse Battle Gaulet Do Cooler Pode ter sido Simplesmente Pra continuar aí Essa Digamos que saga Do Cooler Uma temática de Cooler Então ele pode Só estar ali Pra complementar Ou Ele pode Porque a gente vai ficar 15 dias sem Banner Basicamente Até Black Friday Mais de 15 dias Basicamente 20 dias E a Bandeira não costuma Fazer isso Então muito provavelmente Vai ter um Banner E aí Quem sabe A gente não pode ter Um Banner Trap De Cooler LF Eu duvido Não Mas Também não tenho certeza Tá ligado? É como eu disse Esse Cooler aí No Battle Gaulet Ele pode se sustentar E se quebrar ao mesmo tempo Esse argumento Tá ligado? Então o que vocês acham? Primeiro Sobre essa possível Pareidolia O que vocês acham? Parece essa imagem aqui Do Jiren Parece essa Recriação dessa cena Mano Se for É bem sutil Porque o rosto Não tá bem formado Mas o Gokuzinho aqui É uma pareidolia muito forte É uma pareidolia muito forte Então o que vocês acham? Deixem nos comentários E também o que vocês acham Desse possível Cooler LF Eu acho que sim Pode ser possível Principalmente pra ser um Banner Trap Se for um Banner Trap Mesmo sendo um Kalango Vou ficar triste Mas eu não vou gastar nele Demorou? E é basicamente isso Eu sei que o Banner vai chegar Acho que um pouquinho antes Do dia 23 Se eu não me engano Mas ainda assim É um bom espaço de tempo Sem Banner Esse Cooler pode chegar Ou não Não sei Mas enfim rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da teoria E até a próxima Tchau 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 Tchau